Olá a todos, aqui quem fala é o Nathan E olha só quem gostou aqui É o Felipe Tudo bem Felipe? Tudo beleza, aqui na BGS sempre beleza Ele faz parte do grupo Xbox One BR E Felipe, me explique mais sobre esse grupo E o crescimento dele É, o Xbox One BR começou como um grupo De Xbox só pra Pra galera jogar junto Acabou crescendo e hoje virou o maior do Brasil Além de videogame A gente também mexe muito com Obras sociais, coisas assim E por que você se aproximou Tanto do Xbox? O que fez você se apaixonar Mais pela plataforma? Eu comecei no Xbox por acaso Eu era gordinho E eu vi na televisão o pessoal Emagrecendo, jogando Kinect e resolvi que eu tinha que fazer isso também Daí pra lá Foi só a paixão Aí conheci os jogos Mas o que me impressionou mesmo, pra falar sério Foi a dublagem do Halo 3 quando eu joguei No Xbox 360 que foi o meu primeiro BGS 2017, o que é que você tá achando? E qual stand te impressionou mais? Seja bem sincero Olha, o que mais impressionou não é puxando saco Foi o da Microsoft mesmo Quem pesquisar aí no YouTube Vai ver que a interação aqui foi muito grande Tivemos o Phil Spencer Tivemos uma FanFest E o melhor, cara Muita gente não sabe Mas 100% da renda da loja É doada pra CD Diferente dos outros estantes Que visam lucro Não que seja errado Mas já quero pra apontar o melhor, né? Qual é a mensagem que você tem pra mandar? Para o pessoal do grupo Xbox One BR A mensagem é a nossa frase Que a gente sempre fala Nunca foi só videogame Isso aí Felipe com a gente BGS 2017 Aqui no canal do Menino Nathan Vamos continuar com a cobertura Fui!